Fala, desineiro e fala, desineira! Como é que você tá? Tá tudo bem com você? Mais um vídeo aqui no canal, mais um super tutorial. E olha, esse vídeo aqui marca um acontecimento muito importante aqui no canal. Vamos voltar com força total com os tutoriais de Corel Draw. Ai, que bacana! Corel Draw, Corel Draw, Corel Draw, Claudio. Se você já gostou da ideia, então deixe seu like, se inscreva no canal, porque hoje você vai aprender a fazer um super post para as redes sociais utilizando o nosso fofuxo Corel Draw. E aí, tá preparado? Tá preparada? Então vem comigo que depois da vinheta eu volto. Muito bem, já aqui no meu Corel Draw, no meu Corel Draw, nós vamos aqui abrir um novo documento. Ctrl N, né, pra nós abrirmos um novo documento. E aqui, ó, resolução 72, personalizado, nós vamos colocar em web, tá bom? RGB se certifica disso. E aqui eu já volto a colocar post japa, pronto. E aqui nós vamos fazer uma publicação para o Instagram de 1080 por 1350 pixels, beleza? Aqui aumentou para 96, pode trabalhar também com 96 DPI's. A partir de 72 já dá bom para você aí, tá bom? Mas se você quiser, ah, André, 72, aí você se atenta para não diminuir aqui e dar ruim ali. Então, 1080 por 1350 pixels, beleza? É um post mais modo retrato, né? F4 aí, opa, Shift F4. Nós vamos agora delimitar uma área de atuação aqui dentro do nosso documento. Então a gente vai clicar duas vezes aqui, ó, na ferramenta retângulo. Clicou duas vezes, beleza? Vamos aqui para a seleção. E aí eu já vou fazer um background aqui, tá legal? Vou fazer um background. Nós vamos clicar em F11. Vamos, aqui no painel de editar o preenchimento, nós vamos vir aqui nessa opção aqui, ó. Preenchimento de fonte elíptico, beleza? Ótimo, esse é o efeito que eu quero. Aqui, ó, eu vou colocar nessa paletinha aqui, nesse slider aqui, ó. Eu vou clicar nele e aí eu venho aqui em cor. E aqui eu vou puxar para um laranjinha, um laranjinha quase vermelho. Aqui, mais ou menos, tá ótimo. Eu acho que foi isso que eu usei. Deixa eu abrir a outra tela aqui para me usar referências, porque senão eu me perco tudo. Ó, acho que foi isso aqui mesmo que eu usei. E aqui, nesse outro slider, a gente vai clicar nele para acessar, né? E aí eu vou colocar um laranjinha um pouco mais claro, tá? Então, nesse slider aqui de baixo, ó, eu vou... Aí, acho que um pouquinho... Um pouquinho mais... Um pouquinho mais... Aqui, ó. Beleza. É isso aqui que eu quero. Show de bola, show de bola. Então, fechou. Vamos tirar esse contorno aqui, ó. Para tirar o contorno, a gente usa o botão direito do mouse. Direito. A gente clica aqui, ó, nas propriedades aqui de paleta de cores, né? A gente vai clicar nessa que não tem nenhuma. A gente clica e tira o contorno. Para tirar o preenchimento, é a mesma coisa, só que você clica com o botão esquerdo do mouse. Que aí tira o preenchimento ou muda a cor que você desejar aí, tá bom? Ó, acho que esse limão aqui ficou bom, hein? Ah, lógico que não. Ficou horrível. Vamos lá, ó. Vamos pegar aqui o nosso... A nossa... A nossa imagem principal. Eu tenho aqui umas texturas de comidas bem interessantes. Eu tenho aqui a comida japonesa. Deixa eu ver qual que eu usei. Foi essa daqui mesmo, ó. Olha só. Esse aqui vai ser o nosso... É o nosso... É o nosso astro principal, né? Vamos dizer assim. Então, eu vou apertar a letra P para centralizar. E eu vou puxar um pouquinho mais para baixo. Por quê? Porque eu vou ter uma informação aqui. Tá legal? Então, é bem importante eu fazer isso daí. Vou dar um ctrl e de novo e eu vou puxar mais dois assets. Que são... Deixa eu ver esses aqui mesmo. Esses dois aqui, ó. Vou puxar mais dois assets. Belezura. Vou pegar esse asset aqui. Vou clicar mais uma vez para me dar essa opção de rotacionar, tá? Então, eu clico uma vez e ele me dá a opção de escala, tá? Clico mais uma vez e ele rotaciona, tá bom? Então, com o ctrl, ó. A gente vai de... Acho que de 5 e 10 em 10, eu acho. Acho que eu vou rotacionar aqui um pouquinho mais assim, ó. E vou deixar ele um pouquinho menor com o shift para ser bem proporcional, tá? O core é uma ferramenta maravilhosa, tá bom? Quem fala o contrário é vacilão, tá bom? É uma ferramenta maravilhosa. Você pode trabalhar com o core sossegadamente. Essa daqui, ó, eu vou rotacionar ela, não. Vou inverter ela, tá bom? Então, ela está aqui, né, para a esquerda. Tem um botãozinho aqui, ó. Esse botãozinho aqui maroto, espelhar horizontalmente, aonde nós vamos clicar... Opa! Vamos clicar nele para espelhar aqui o nosso objeto, o nosso... É... Sei lá, esqueci o nome disso aqui. É sashimi, sushi... Sashimi... Sashou... É... Cláudio... Não sei. Mas é isso aqui, tá? Então, vamos diminuir aqui, ó. Beleza. Aí, o que vai acontecer? Eu vou colocar esses elementos, eu vou colocar dentro de um negocinho chamado Power Clip. O Power Clip nada mais é do que um vetor que você usa como uma máscara, vamos dizer assim, para... Ou, não vou dizer máscara, mas um recipiente, aonde você vai colocando tudo lá dentro, lá. Coloca lá dentro, lá. Coloca lá dentro, entendeu? Eu gosto de colocar dentro de um Power Clip tudo o que se refere ao background da minha peça, tá bom? É... Que não precisa ser editado, vamos dizer assim. Por exemplo, essas imagens aqui. Né? Não é um Photoshop que a gente vai ficar mexendo em saturização, não sei o que, tá? Não é. Então, a gente vai colocar dentro do Power Clip. Eu seleciono os três, botão direito, e eu coloco aqui, ó, Power Clip dentro. Dentro da onde? Do meu recipiente, do meu vetor aqui. Então, pronto. Agora sim, eu estou... Está dentro do meu vetor aqui. Para acessar, basta dar dois cliques, e eu entro dentro do Power Clip. Para desacessar, eu... Control, fora da página, eu desacesso isso daí. Tá legal? Falando em background, nós vamos fazer um efeito bem interessante aqui de fundo, com o vetor mesmo de background. Pega a ferramenta retângulo, vamos fazer um retângulo aqui, ó. Você pode fazer com o Control, né? E o Shift, para ele ser proporcional assim. Vamos aproximar com a barrinha de rolagem. Às vezes pode estar assim, né? Meio zoado a resolução. Por quê? Porque você está trabalhando para a web. Tá legal? Então, como é que a gente faz para voltar uma visualização aperfeiçoada disso daqui? A gente vem aqui, ó, em Exibir. Em vez de Pixels, a gente coloca Aperfeiçoado, que aí ele volta como se fosse uma visualização de vetor mesmo dentro do Corel. Tá legal? Rotacionar com o Control. Control-C. Control-V. Clicou. Vamos diminuir isso aqui. Não com Alt, nem com nada, tá? É com Shift apenas a gente faz esse efeito aqui, ó. Tá? E eu vou duplicar isso daqui. Control. Para ficar retinho, tá vendo? E botão esquerdo do mouse. Chegou bem na pontinha aqui, ó. A gente dá um clique com o direito sem soltar o esquerdo. Isso aqui é maravilhoso. Isso aqui é maravilhoso, tá? É assim que a gente duplica. E aí, ó, esse daqui, eu vou até colocar uma corzinha diferente para você identificar o que eu vou fazer. Quer dizer, esse aqui, ele vai ter que fazer um furo nesse daqui, ó. Tá? Então, Shift selecionou aqui. Tem essas ferramentinhas aqui, ó. Que são a ferramenta soldar, aparar e tal. Você vai vendo que cada uma tem um desenho que representa o que faz. A gente vai fazer o quê? A gente vai aparar. Então, quer dizer, o quadradinho amarelo, ele vai furar. Ele vai aparar no quadradinho roxinho aqui. Olha lá. Parece que não aconteceu nada, mas se a gente tirar, olha lá o que aconteceu. Tá? E esse daqui, eu vou colocar também roxinho só para a gente mostrar. Tira o contorno, eu já ensinei, né? Botão direito. E aí, eu vou duplicar isso daqui. Vou duplicar isso daqui, ó. Pegou os dois. Control. Duplicou. Botão direito. E aí, eu não preciso mais dar esse comando, né? De apertar, ficar segurando com o esquerdo e clicar com o direito. Basta dar o Control D e a gente já... Tá aqui. Tá aqui o nosso Street Fighter. Olha só que beleza, hein? Já deixou o like? Já se inscreveu? Maravilha. Então, vamos continuar. Aqui, ó. O que eu vou fazer? Eu vou pegar e eu vou duplicar ele com esse comando do botão esquerdo e direito do mouse e eu vou alinhar agora esse daqui para cá, ó. Esse daqui para cá. Tem um jeito de você fazer isso, né? De fazer textura, pattern, pattern. Eu falei certo? Produção. Pattern. Tem um jeito de você fazer isso no Corel que, se você quiser, eu trago para o canal. Deixa aí também. André, traz o vídeo de pattern que eu trago aqui, tá bom? Vamos lá. Ó. Duplicou. Eu só não sei se está certinho ali. Tem que estar certinho, pô. Duplicou. Ô, eu bebi hoje, gente? Eu não bebi nada. Vai assim mesmo. Pronto. Ctrl D, Ctrl D. Beleza. É isso aqui que é a maravilha do mundo. Eu vou só tirar esses daqui e tirar esses daqui, ó. Então, ficou um negócio, uma textura muito interessante. E aqui, ó. Eu vou usar agora o comando soldar. Eu vou transformar tudo isso num vetor só. Então, soldei todo mundo. Agora, é um vetor só. Tanto é que, se eu clicar em um só, eu posso trocar as cores aqui. E esse aqui, ó. Eu vou deixar aqui de fundo. É uma frescurite aguda, mas eu gosto de frescurite aguda, né? Eu gosto de frescurite aguda atenuada. Vou colocar em laranjinha. E eu vou colocar uma cor um pouco mais clara do que esse laranjinha central. Então, como é que eu faço isso? Eu clico e seguro aqui. E aí, ó. Ele me dá uma paleta referente àquela cor que eu acabei de selecionar. Se eu clico e seguro. Tá legal? Não sei se você sabia disso. Com certeza você sabia já disso. Mas se não sabe, se você é iniciante, você deve estar aprendendo muita coisa aqui. Vamos só colocar aqui dentro. Dei um Ctrl X, né? E um Ctrl V. Ctrl Page Down. Beleza? Ctrl Page Down. E olha só que efeito bacana. Eu vou entrar dentro do Power Clip aqui. E aqui, ó. No negocinho aqui do... No prato aqui, né? Eu vou jogar uma sombra para ficar um pouquinho mais realista, tá? O Corel, ele não é o Photoshop, gente. Vocês têm que entender isso. O Corel, ele não é o Photoshop. Mas ele tem vários recursos interessantérrimos para a gente incrementar os nossos layouts, tá? E um deles é a sombra. Acessando aqui, ó. Sombra. Você vai clicar, segurar e arrastar. E você vai ter a sua sombra, ó. Olha que interessante. E aqui você tem as propriedades da sombra. Eu vou deixar bem suave assim mesmo, tá? Vou pegar esse outro objeto aqui. Eu também vou fazer uma sombra indo para baixo aqui. Só que esse daqui, eu vou diminuir aqui a opacidade de... Aumentar, na verdade, o... O Feather, né? Esqueci o nome disso aqui, gente. Você entendeu, né? E aqui, ó. Eu vou diminuir um pouquinho a transparência. Para ele não ficar pesado. Porque tem muita gente que trabalha assim, ó. Com sombras pesadas. E acaba desviando o nosso foco. O foco principal é o nosso prato. Tá? Não é esses artifícios que eu estou colocando. O foco principal é o prato. Então, tudo que você for fazer beside that, né? Depois disso, é efeito. É coisa para realmente dar aquele charminho. Mas não é o foco principal. Aqui, ó. No sashimi, sushi, cláudio. Eu vou dar um efeito de desfocar. E desfocagem gaussiana, tá bom? Olha lá. Eu não vou desfocar tanto assim. Porque eu quero que a pessoa... Porque se eu dar um desfoque assim, a pessoa não vai entender nada do que é isso aqui. Eu quero que entenda que é uma comida, né? Da culinária japonesa. Mas desfocado por quê? Porque o foco principal é o prato. O que vem na frente, ele tende a desfocar por causa do desfoque de campo, né? Isso se a gente fizesse uma fotografia, por exemplo, tá? Aqui, ó, infelizmente, até uma coisa que eu não fiz no... Que eu tentei fazer e realmente não dá, é colocar uma sombra aqui, porque a gente já colocou, né? Um desfoque gaussiano, ele virou mais ou menos uma coisa que não... Pelo menos no meu aqui, não conseguiu, ó. Tá vendo? Colocar a sombra, tá? Mas tudo bem, tá tudo bem. Não tem importância, não. A gente poderia fazer com um vetor aqui, né? Poderia fazer com um vetor de uma maneira muito simples, muito rápida. Se eu pego e faço um vetorzinho aqui, ó. Só para simular a sombra, por exemplo. Eu vou pintar de preto. Efeito. Desfoque. Desfoque gaussiano. E a gente pode simular aqui, ó, uma sombra também. Sem problema nenhum. E aquela sombra que a gente pode colocar aqui, por exemplo, uma transparência. E deixá-la bem suave, por baixo aqui do objeto. Entendeu? A gente pode fazer esse artifício aí, ó. Deixa eu só pegar a sombra. Colocar ela um pouquinho mais para o lado aqui. E está feita a nossa sombra também, tá? Eu vou optar por não colocar. Porque pode ser que carregue um pouco. E como ele está mais na frente, talvez não pegue alguma sombra ali, né? Essas coisas todas que você tem que pensar. Vamos lá para o nosso texto principal, ó. Japa. Vou colocar o japa em letra maiúscula. Vou usar a fonte que eu nem sei o nome, tá? Eclipse demo. Eita, pega. É o demo isso aqui, hein? Isso aqui é o demo. É o demo, hein? Ó, eclipse demo. Vou colocar um pouco atrás aqui da nossa composição principal. Vamos só centralizar com um C aqui, né? Eu selecionei o fundo e tal. E como essa fonte é um pouco pesada, tá? Ela é um pouquinho pesada. Pode ser que trave aí no seu PC. Então, o que você faz? Você dá um Ctrl Q para você transformar em curvas, né? A fonte que ela tende a ficar um pouquinho mais leve. Vou dar um Ctrl X, Ctrl V para colar aqui. Shift Page Down. Você não está vendo nada, né? Porque está dentro do Power Clip. Mas se a gente sair, ela continua aqui, tá? E aqui a gente vai colocar Bora jantar no Japa. Bora jantar no Japa. Não é uma pergunta, é uma exclamação, tá? E nessa aqui eu vou usar a fonte Damion. Damion. Está aqui, ó. A fonte Damion. Só que ela está toda em caixa alta, né? André, preciso digitar de novo? Não. Seleciona aqui. Dá um Ctrl A. Depois você vai dar um Ctrl... Um Shift F3. E essa caixinha aqui, ó. Você vai colocar tudo minúscula. Você pode colocar a primeira letra, maiúscula, minúscula e blá, 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 blá. Vou colocar tudo minúscula, que é exatamente isso que eu quero. Tá? Exatamente isso. Que legal, hein? Esse negócio de fazer vídeo toda terça e quinta aqui para o canal. Estou gostando. Estou gostando. Só não sei se você está gostando. Comenta para mim aí. Você está gostando de vídeo toda semana? Duas... Dois vídeos por semana. Meu Deus do céu. É só eu, meu. Eu sou doido pra caramba. Ó, vamos lá. Vou colocar aqui, ó. Delivery. Deixa eu só, ó. Delivery. Das 18 horas às 0 horas. Às vezes, para a peça de social media, você não precisa encher, né? Não precisa encher a coisa para você, né? Porque social media, layout para social media, ele é uma coisa contínua. O que é contínuo? Você não vai, tipo assim, você não vai, ou o cliente, né? Não vai postar a mesma imagem toda santa semana, todo dia. Isso não existe, gente. Isso não existe. O cliente falar assim, ah, eu queria uma foto só para postar todo dia. Isso aí vai enjoar, vai cansar, tá? Então, layout para social media é legal por causa da recorrência. Você sempre tem que estar fazendo posts, né? Aqui eu vou usar a Boris Black ou a antena? Acho que foi a antena que eu usei. Deixa eu ver aqui no outro arquivo. Ah, não. Foi a Boris Black, mas eu vou usar... Não, foi a Boris Black. Que legal, hein? Foi a Boris Black mesmo. Aqui eu vou deixar um pouquinho. Por que eu coloquei isso aqui no cantinho, né? Assim, porque às vezes pode ser... Vamos duplicar aqui, ó. Pode ser que já tenha outros posts na rede social aqui do Sushi... Deixa eu só ver aqui. Sushi Yumi. Sushi Yumi. Pode ser que tenha outros posts no Sushi Yumi que falam especificamente do horário do delivery, entendeu? Então, a gente não está focando aqui no delivery em si, em divulgar o delivery. Eu estou focando em jantar no japa, seja no japa, seja no delivery, tá? Então, essa frase, jantar no japa, não significa só a pessoa ir até o japa. Às vezes, o japa vai até ela, tá? Então, é bem legal, bem interessante. Vamos lá. Vou colocar qualquer número aqui. Vamos aumentar aqui um pouquinho. Vamos pegar aqui... Eu tenho ícones de redes sociais, o WhatsApp. Aqui não iria encaixar bem o verdinho, né? O WhatsApp verdinho não iria encaixar muito bem, não. Vamos alinhar. Shift E. O Shift E, ele alinha os objetos pela horizontal. Centro, só que horizontal, tá bom? Eu espero que esteja bem explicado, tá? Espero que esteja bem explicado. Aí, comenta aí se você gostou da explicação do... Como é que fala mesmo? Aquela palavra difícil? Didática. Se você gostou da didática, tá bom? E me conta se você é um iniciante ou você já tem muita experiência com Corel Draw, tá? Me conta aí também que eu quero conhecer você. A partir desse tutorial aqui, dos outros vídeos para o canal, eu quero muito conhecer você e ir conhecendo o meu público, né? Conhecendo quem me segue aí. Que aí a gente vai direcionando. Às vezes um tutorial um pouco mais trabalhado, um pouco mais simples. Começo de tudo, entendeu? Aqui eu vou colocar aqui. Eu já vou pegar o logo do outro arquivo. Vou colocar aqui. Do Sushi Yummy. Esse aqui eu peguei no Free Pick mesmo, tá bom? Sem rodeio. Selecionou os dois com o Shift. Vou apertar aqui, ó. Selecionou o fundo. Letra C. Já está centralizadinho. Maravilha. E agora eu vou fazer uns efeitinhos aqui, bem interessantes, de tipo desenhinho, sabe? Para enfatizar mesmo a nossa peça aqui, tá? Vou fazer um círculo. Ó, tá vendo? Peguei aqui, ó. Ferramenta Elipse. Ou o F7. Eita. Eita. Está tudo torto aqui. Beleza. Eita. Agora eu fiz besteira aqui. Agora eu fiz besteira. Pronto. Com o Shift. Pintar de branco. Vamos deixar aqui. Não precisa deixar certinho não, tá? Acho que eu fiz errado aqui, hein? Eu acho que eu fiz errado. Agora sim está uma Elipse. Ó, você está de brincadeira, hein? Corel. Corel. Não me faz passar vergonha. Corel. 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 Ó, beleza. E aí eu vou fazer uma Elipse. Eu fiz Elipse, né? Vou deixar bem rente ao prato aqui. Mas não precisa ser centralizado não, tá? Porque tira um pouquinho... Deixar uma coisa mais natural, tá? Eu vou, com o botão direito, preencher de branco aqui, né? A linha. Está vendo essa ferramentinha aqui, ó? Essa bem embaixo aqui, ó? Clica duas vezes nela. Ela vai abrir a propriedade do contorno. Aqui na propriedade do contorno, o que eu vou fazer? A largura eu vou colocar em 5. Acho que em 5 está bom. Tá? Vou deixar redondinho. Apesar que isso aqui não vai fazer diferença quase nenhuma para o que a gente vai fazer, né? Mas eu alterei aqui cantos, extremidades da linha e posição. Show! Linha configurada, bonitinha, certinha. Para quê, André? Porque aí agora eu vou fazer alguns efeitos de corte nessa linha para ficar uma coisa bem interessante. Como é que a gente vai fazer isso? Vem aqui nessa ferramentinha aqui, ó, de cortar. Você vai ver a ferramenta borracha. Com a linha selecionada, você... Aí você define o quanto que você quer fazer de corte, tá? Vou deixar em 20 mesmo. E eu vou fazendo alguns... Opa! Pera aí, pera aí. Volta, volta, volta. Ctrl Shift Q. Antes de fazer isso. Tá bom? Na linha Ctrl Shift Q. Agora sim vai funcionar. Tá beleza! Você vai fazendo os cortezinhos aqui. Uma coisa mais gostosinha. Colar. Não precisa ser certinho. A ideia não ser certinha, tá? Olha que legal. Que ideia boa, hein? Que ideia boa. E aí, ó, aqui, eu vou fazer agora mais um cortezinho aqui. Um cortezinho não. Mais um desenho aqui. Assim, ó. Com a Pen Tool mesmo, né? Com a canetinha. Eu vou pegar. Clica. Segura. Faz a pontinha. Clica. Segura. Faz outra pontinha. Clica. Arrasta. E faz outra pontinha. E dá dois cliques para fechar. É isso. Basicamente é isso. Aqui a gente vai... Opa! Em oito não, pô. Em cinco, né? Ah, André, eu não gostei da curva. Você vem aqui, ó. Nessa ferramentinha aqui, a F10, né? A ferramenta forma. E você ajusta os pontinhos. Eita, desgrama. Agora eu ferrei tudo ali. Você ajusta os pontinhos, tá? Você ajusta os pontinhos. Você pode acessar aqui de novo a caneta e colocar redondinho, se você quiser. Tá vendo? Vou deixar até assim mesmo, redondinho. Fica legal. Olha lá. Vou duplicar isso aqui para baixo. Selecionou. Com dois cliques para rotacionar. E... F4. E... Olha aí. Olha aí o nosso layout para a social media feito com o Corel Draw. Vai falar que não ficou da hora. Vai falar que não ficou bonitinho. Ficou uma graça, pô. Ficou uma graça. E... Basicamente é isso. O Corel... Deixa eu... Eu só vou... Gente, desculpa. Mil perdoem. Mas eu vou colocar mais amarelinha aqui para enfatizar ainda mais esse centro. Ah, agora... Agora eu senti firmeza. O Corel é uma ferramenta maravilhosa. Se você quer que eu traga mais tutoriais de Corel Draw, tanto fazendo layout para a social mídia, fazendo impressos, fazendo o que você puder imaginar aí, fala comigo aqui nos comentários que eu trago para você mais tutoriais do Corel Draw, tá bom? É isso aí. Vou ficando por aqui. Muito obrigado, designeiro e designeira. Não se esqueça de me seguir no Instagram e... Meu... Se inscrever no canal. Eu preciso da sua inscrição. De verdade. Eu quero que você seja inscrito aqui no canal. Eu estou me esforçando aqui. Eu quero o seu esforço daí também. Deixa seu like e se inscreva no canal. Um forte abraço, designeiro e designeira. Vou ficando por aqui. Sou o André Costa, mais conhecido como designeiro. E fui! E se inscreva no canal.